Oi, oi galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Andressa, sou auxiliar do Projeto Educando com Música Cidadania e hoje nós iremos para a nossa quarta videoaula. Hoje iremos dar continuidades em propriedades do som. O assunto tratado será a altura. E se você ainda não me conhece, é porque não conferiu meus vídeos anteriores, então corre lá e dá uma conferidinha, não esquece de deixar o like. Bom, o que é a altura? A altura é o que nos faz perceber se o som é grave ou se o som é agudo. Eu vou deixar uma imagem e dois vidinhos de amostra para vocês, um de graves e um de agudos, ok? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. Marque os amiguinhos também para fazer isso, ok? Beijos e até a próxima. Marque os amiguinhos também para fazer isso, ok?